Fala galera, tudo bem? A gente acabou de liberar o Virtus 2122 e estamos com o Volkswagen Taos agora realizando o pacote code. O cliente acabou de realizar a compra desse veículo junto à concessionária e torce para a gente realizar. É um Volkswagen Taos 22, tá? Mas é zero, o cliente comprou ontem, já está realizando aqui com a gente um pacote code de ativação de funções ocultas, beleza? Vamos lá dentro para mostrar para vocês o que a gente fez nesse Taos. Tá pronto galera, Volkswagen Taos 2022, realizamos pacote code de ativação de diversas funções ocultas. Pô, esse aqui é um carro que o cliente comprou ontem, né? Perguntei para o cliente, pô legal, que ano que é o carro? Falei, meu, é zero, mano. Eu peguei ontem da concessionária e já trouxe aqui para vocês. Pô, legal, apesar de ser um modelo 22 que estava lá no estoque da fábrica, né? Mas é um carro zero quilômetro aí que estamos realizando esse pacote code. Bem legal, né pessoal? Olha, vamos lá, no painel de instrumento ele é um pouco diferente do Active Info Display, tem menos funções ainda a serem desbloqueadas. Mas nós colocamos o Lap Time e quantidade de litros para o reabastecimento, tá? O legal é que esse painel aqui, a gente consegue alterar as cores de fundo ali do layout, tá? É uma função que nós incluímos aqui na multimídia. Olha que bacana, pessoal. Então, ali está um azul, pô, enjoei. Vou jogar um vermelho? Você já consegue deixar um vermelho. Vou mudando aqui e mostrando para vocês. Um branco, tá vendo? Um laranja, um amarelo. Opa, tem uma ligação aqui, deixa eu recusar. Está conectado ainda no Bluetooth do cliente. Um verde, tá vendo? Vou deixar um azul por enquanto. Então, isso aqui é uma função que nós ativamos, que vinha oculta na multimídia do cliente, né? Bacana, né galera? Legal, né? Então, galera, além dessa função, um atalho aqui que nós colocamos do controle de estabilidade, né? Start-Stop também. O controle do ar-condicionado na multimídia já estava ativo aqui no VW TAUS, tá? Mas tem outros veículos da plataforma MQB Volkswagen que isso aqui vem oculto também e a gente ativa. Igual o do Virtus, que eu vou deixar o card para vocês aqui. O do Virtus estava desativado e a gente colocou, tá? Vamos lá então. Modo Off-Road e modo Sport também ativados, tá? Aqui é o modo Sport que nós ativamos. Então, conta giro, pressão aqui da turbina, velocidade, tá? Temperatura e gasolina aqui também. É praticamente um outro painel aqui na multimídia que nós acabamos ativando, né? Vamos lá para agora modo Off-Road, ângulo da roda, olha que legal. Vou virar aqui, ele dá o ângulo, altitude, temperatura do motor, tá? Então, fora isso aqui, teve mais um monte de ativações que nós fizemos, que fica difícil eu falar aqui no vídeo, mas eu vou pedir para o editor colocar aqui para vocês, para vocês conferirem, tá? É possível fazer tudo isso no mesmo dia. Peço aí para o cliente num prazo de umas duas horas, porque nós fazemos as ativações e temos que realizar também os testes, tá? E para concluir e finalizar. Então, duas horas, duas horas e meia é possível realizar as ativações. Lembrando, galera, que isso aqui dá para fazer aqui na Velomotors, todos os veículos da plataforma MQB, né? Então, o Volkswagen Taos, o Nivus, o T-Cross, o Novo Polo e o Virtus, tá? Então, mais um finalizado. Curtiu? Quer realizar essa ativação, esse pacote coding no seu veículo? Pode contar com a Velomotors Velocímetros, vou deixar o nosso contato aqui no canto do vídeo e também na descrição aqui desse vídeo você pode entrar aí, que vai ter todos os dados necessários para vocês entrarem em contato conosco, tá? Nós estamos na zona oeste de São Paulo, região do Butantã, muito próximo, aqui é o Estádio do Morumbi, Shopping Butantã, né? Tem acesso pela Regis Bittencourt, tem acesso pela Raposo Tavares, tem acesso pela Marginal Pinheiros, ali na Ponte José Birmatoso. Então, estamos numa localidade muito boa para o cliente que quiser vir nos visitar, tá bom? A princípio é isso e um forte abraço a todos!